Olá pessoal, eu sou o Angry Birds, Angry Birds, é pássaro curioso, é a versão 1.0, acho que você já sabe, então vamos continuar, vamos lá, o que aconteceu galera? Chegou o camarilho, peraí, o que aconteceu, meus progressos, peraí, eu hackeei, não diga, o que, acabamos de voltar aqui, e olha, apareceu todas as vagas, então vamos continuar, tá pronto, e eu vou ficar junto, 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 Ohi, Yes! Aman! Nem, nem, achando o Chris ruim, como vocês estão aqui, mas só não v Chair importantes, irmãos, não vêm ter um채, então vêm ter um toque, a você só работает, é a mim ter um tempo, e eu vou ficar junto, e eu vou ficar junto, mas a você não conseguir fazer um toque, eu vou ficar junto, eu vou ficar junto, e eu vou ficar junto! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E agora eu vou te abencar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.